Vamos além Vai embora, mas volta pra me dar um beijo Do jeito simples de dizer que sou especial Se não me conhece, tudo é natural Teu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer De fazer o quê? 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 Sei lá, será que é só um sonho bom? Quem sabe você tem o dom Do que há de bom em mim amplificar Sem jeito simples de dizer que sou especial Só pra me convencer que tudo é natural Teu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer Sem jeito simples de dizer que sou especial E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer De fazer o quê? 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 De fazer o quê?